Bom, gente, Sônia Abrão, ela tem romance com o apresentador do SBT, pelo menos é o que se cogita. E veja o que aconteceu. O apresentador Otávio Mesquita, ele participou do programa A Tarde Sua, que foi exibido essa semana e revelou ter vivido quase romance com a apresentadora Sônia Abrão. O papo foi conversando, o tempo foi passando e durante a entrevista o contratado do SBT, ele relatou, ele revelou diversas investidas mal sucedidas com a comunicadora. E a Sônia Abrão começou a ficar olhando de lado dele. Mesmo que Sônia Abrão negasse, Mesquita ainda revelou que tentou por duas vezes, duas, sair com a apresentadora. Mas em uma delas, ela sugeriu que o apresentador saísse com a mãe deles. Aí ela disse, eu não me lembro disso não, não é do meu feitio dizer assim. Se justificou, não é mais. Aí a gente nunca ficou, mas eu paquerei muito a Sônia Abrão. E ela sempre foi muito linda, disparou aí o Mesquita, o apresentador deixando o Sônia Abrão toda encabulada naquele momento, gente. E aí então, o Otávio disse, ela falou, né, a Sônia Abrão, ai Otávio, eu não sei de onde você tirou essas ideias aí, viu, Otávio? E aí se escondeu, ficou toda vergonhosa. Ele foi esperto, ele foi ao vivo aí para poder, vai que cola, né? Tá conversando depois. O Otávio é um barato, né, um grande apresentador. E isso aconteceu, foi na terça-feira, inclusive eu acompanhei essa entrevista. Tá vendo como eu estou acompanhando os famosos? Acompanhei essa entrevista. Na realidade, essa semana o programa vai ser todo de entrevistas. Não sei quem foi hoje, mas até o final do ano vai ser assim. Porque ela saiu o ano todo gravando e guardando, arquivando. Vamos chegar no final do ano, fazendo a poupança dela. No final do ano eu saio de férias, ela gravou com o Rony Von, Nelson Freitas. Eu assisti com o Rony Von, com o Nelson Freitas. Eu assisti com o Otávio Mesquita. Eu assisti com muitos cantores aí que se apresentaram. Teve muitos deles que se apresentaram e eu acompanhei vários, não lembro de todos. Mas ela assim, gravava, arquivava. Agora, durante 10, 15 dias, ela tem material aí para 15 dias. Todo dia ela vai soltando. Os editores vão cortando, colocando lá os comerciais, né. E aí, tchau, tchau, adeus, soldado, que eu já vou embora. E o dinheiro no bolso? E o dinheirão lá, ó. E é muito dinheiro. O pancadão do axé, né, José? Pancadão lá do dinheiro. Tudo dólar, que não bota real no bolso. Tem que se medir assim, que é uma monstruosidade. Eita, Deus nos acuda, meu pai do céu. Bom, deixa eu ir aqui a outra informação. Após ganhar a Fazenda 12, a Jojo Todinha, ela compra casa em condomínio lá no Rio de Janeiro. Que chique, já começou gastando. Ela gastou bem, hein. A Jojo Todinha, que foi aí a grande vencedora de a Fazenda. Essa é a 12, a 12ª edição, né, da Record. E levou para casa 1 milhão e meio. E ela já investiu em seu dinheiro no imóvel. E ela está errada, Anildo? Claro, ela investiu certíssimo. Muito bem aí, Jojo. A fanqueira, ela comprou uma casa em um condomínio fechado na Taquara, que é a zona oeste lá no grande Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O prêmio que ganhou no reality show ainda ajudará muitas pessoas. Mas como? Você acha que ela vai ajudar como muitas pessoas? Não sei. O que será que ela vai fazer? Era assim, ó. Assim que deixou a atração, Jojo disse que irá criar um projeto para crianças carentes. E uma das ideias que ela tem é montar um projeto que pode beneficiar todas as crianças do seu bairro lá, que é no Bangu. Ela disse, eu quero proporcionar para elas o que eu não tive na infância. Eu queria fazer balé, mas não tinha dinheiro e fui fazer luta que era melhor. Então, eu quero botar balé, eu quero reforçar a escola, aula de natação, pois aprendi a nadar aqui um pouquinho. Olha o que ela falou sobre tudo isso, gente. Eu quero colocar coisas, mas realmente coisas que possam direcionar eles futuramente. Porque o que importa é o futuro da criança, né? As nossas crianças são o futuro do nosso Brasil. E se tiver como proporcionar algo a eles, eu quero fazer parte disso. Devolver para a minha comunidade e para todos o carinho que recebi. É bonito, hein? Que bela atitude aí da Jojo Todinho. Por isso que ela ganhou, cara. É por isso que ela ganhou. Todos conheciam. A verdade, a pessoa quando é verdadeira, ela não precisa fazer um teatro, não é preciso interpretar. Quem interpreta são os atores. A vida real, ela é direta. O olhar não engana. Eu mesmo, se eu ver você interpretando, eu conheço da hora. Eu conheço a verdadeira pessoa quando é má, quando é ruim, quando é falsa, quando é maquiavélica. E a gente conhece tudo isso, né? É interessante que ela falou uma das frases de verdadeira, ela falando lá sobre essas pessoas no fim de ano. No fim de ano, o pessoal briga com o vizinho o tempo todo, quando chega lá, deseja Feliz Natal. E minha casa não entra, ela diz. Soltando o verbo no programa. Minha casa não entra. Se mãe desejar Feliz Natal, não falou comigo ano todo, eu mando para aquele lugar. E ela sempre foi verdadeira, autêntica. E foi isso que fez ela ganhar o prêmio. E bem merecido. Investir na comunidade onde ela cresceu, onde ela não teve as oportunidades, ela quer gerar oportunidades. Achei isso fantástico. E aí